Em um mundo repleto de crenças religiosas e práticas espiritualistas, é comum encontrarmos a ideia de proteção espiritual. Muitas pessoas acreditam que tais proteções são essenciais para a gente garantir segurança contra energias negativas ou entidades espirituais maléficas. No entanto, por que a gente não questiona um pouco sobre a verdadeira necessidade dessas práticas e não pensa também sobre os processos psicológicos que levam as pessoas a temer o mundo espiritual? O menor é uma poderosa emoção e muitas vezes é explorado pelas religiões e práticas espiritualistas como forma de controle sobre os seus seguidores. A ideia de punição divina, a existência de demônios ou entidades malignas e o temor do desconhecido são elementos muito comuns que alimentam o medo nas mentes dos fiéis. As religiões muitas vezes usam o medo como uma ferramenta para manter os seguidores em conformidade sobre o seu controle, criando a necessidade de proteção espiritual como uma solução. O medo é uma emoção natural e é compreensível que as pessoas procurem maneiras de se sentirem seguras e protegidas. No entanto, é importante reconhecer que a própria religião muitas vezes é responsável por criar esse medo em relação ao mundo espiritual. A ideia de que entidades malignas estão à espreita, prontas para prejudicar aqueles que não se protegem adequadamente, é uma narrativa que pode ser usada como um mecanismo de controle. Quer ver como diz a verdade? O medo de espíritos e energia negativa é frequentemente específico daqueles que acreditam em tais processos. Para alguém que não segue nenhuma religião ou prática espiritualista, a ideia de precisar se proteger de entidades espirituais pode parecer bem estranha e infundável. Isso levanta a questão de que, se o medo de espíritos não é só uma construção psicológica, que isso afeta aqueles que acreditam na existência de espíritos. Um exemplo mais palpável disso. Você já viu alguma pessoa de alguma religião que não seja cristã ser possuída pelo demônio? Você já viu em algum momento um cristão ser possuído por um dinho? A verdade é que a crença em espíritos e a necessidade de proteções espirituais são intrinsecamente ligadas. Aqueles que acreditam em entidades espirituais podem experimentar o medo associado a essa crença, enquanto aqueles que não compartilham essas crenças geralmente não têm esse medo. Isso sugere que o medo de espíritos é uma construção social e cultural, amplamente influenciada pela religião e pelas práticas espiritualistas, que vão muitas vezes oferecer uma solução para o medo que ela mesma cria. A ideia de que somente através da devoção e rituais de proteção e obediência às regras religiosas alguém pode se manter salvo em entidades espirituais malignas é uma tática muito eficaz para manter os seguidores dentro do rebanho. O medo é uma forma poderosa e alavanca para o comportamento humano, e as religiões sabem muito bem disso. No entanto, é importante questionar se a necessidade de proteções espirituais é justificada. Será que de fato existem entidades espirituais malignas que representam uma ameaça real para os indivíduos? Ou será que o medo em torno dessas entidades é só uma construção psicológica perpetuada pela religião como meio de controle? Uma perspectiva cética disso vai argumentar que a maioria das experiências que as pessoas contribuem ou atribuem a entidades espirituais pode ser explicada por fenômenos naturais, por alucinações, estados de sonho ou estados uníquos, ou até mesmo problemas de saúde mental. A falta de evidências concretas que comprovem a experiência ou a existência dessas entidades levanta dúvidas sobre a necessidade dessas proteções espirituais. Além disso, é fundamental considerar o impacto negativo que o medo de entidades espirituais pode ter na qualidade de vida das pessoas. O constante temor de ser afetado por energias negativas ou entidades malévolas pode levar à ansiedade, à estresse e paranoia. Em vez de promover a paz de espírito e o bem-estar, a crença no perigo constante vindo do mundo espiritual pode prejudicar o equilíbrio mental e emocional de alguém. Em contrapartida, algumas pessoas podem argumentar que as proteções espirituais podem fornecer conforto e segurança psicológica. Para elas, a crença em práticas espirituais e ritual de proteção pode servir como uma âncora emocional em um mundo cheio de incertezas. A sensação de estar protegido pode criar uma sensação de paz interior e de confiança. No entanto, é importante lembrar que o conforto proporcionado pelas proteções espirituais é, em grande parte, baseado na crença pessoal e na fé. Aqueles que não compartilham dessas crenças podem não experimentar o mesmo nível de segurança e conforto ou o que é bem suspeito para a gente. Isso levanta a questão de se as proteções espirituais são uma solução universalmente eficaz ou se sua eficácia é restrita àqueles que já acreditam nelas. Além disso, é importante a gente abordar a questão da responsabilidade pessoal. A ideia de que as proteções espirituais são necessárias para manter a segurança espiritual muitas vezes leva à falta de responsabilidade pessoal. As pessoas podem se sentir desobrigadas de assumir responsabilidade por suas próprias ações e escolhas, acreditando que, desde que realizem os rituais de proteção, estarão a salvo de qualquer consequência espiritual negativa. Essa mentalidade pode ter implicações negativas na vida das pessoas e em suas interações com outras pessoas. Em resumo, a necessidade das pessoas que estão envolvidas em práticas religiosas espiritualistas de fazerem proteções espirituais é um tema bem complexo, que vai envolver tanto a construção do medo como uma ferramenta de controle religioso, portanto estatal, quanto a busca do conforto e segurança em um mundo repleto de incertezas. É fundamental a gente reconhecer que o medo de espíritos muitas vezes é uma construção psicológica alimentada pela religião e pela sociedade, e que as eficácias das proteções espirituais podem variar amplamente de pessoa para pessoa, dependendo de suas crenças. E aí? Bora pensar isso aí? Obrigado. Obrigado.